E aí pessoal, muitas informações por aqui, vamos falar de um Grenal que começa a esquentar através de uma entrevista mal colocada, de prêmios triplicados, vamos falar também dos jogos que prejudicaram o Grêmio e a projeção que parece ter aumentado e também falar de Jeromel, STJD, enfim, muitas informações por aqui. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes não esqueça, a promoção tá valendo. Não é porque o Grêmio perdeu, não é porque mudou a projeção também, eu vou falar que este espaço não vai entrar na briga. Por quê? Porque ontem a gente teve a boa notícia de que a arquibancada norte foi liberada. Portanto, mais espaço pro torcedor do Grêmio, os ingressos estão subsidiados. E este canal, junto com o Instagram, pra quem for no jogo e mandar uma foto, vai concorrer não a duas camisas, e sim a três camisas, porque a gente recebeu a doação de uma camisa, eu tenho as minhas duas, que é a minha contribuição, mais a doação de uma. São três camisas, pra quem for no jogo, mandar foto lá pro direct do Instagram, vai tá concorrendo. A promoção do jogo contra o Juventude, ganhou a Gisele, ganhou o Cauã, já vieram aqui na Band, já receberam, já fizeram a sua fotinho lá com a nova camisa do Grêmio, e tá valendo, tá valendo. Então nós temos três camisas, três camisas, pra quem for no jogo, bater a foto, mandar pro Instagram, a gente sorteia, e vocês vão concorrer lá a uma camisa. Isso óbvio, pra quem estiver lá, pra quem gritar, pra quem estiver junto com o Grêmio, nessa dura caminhada. A gente tem algumas coisas aqui pra falar, eu separei uma série de coisas, porque um ponto que tomou conta das redes sociais ontem foi a entrevista pra Rádio Gaúcha do Sérgio Vasques, que em determinado momento deu uma flauta, deu uma cutucada no Internacional. Lembrando que o Grêmio joga com o Palmeiras, depois o Grêmio sai com o Atlético Mineiro, que é o virtual campeão brasileiro, e depois o Grêmio vem ao Beira Rio jogar contra o Inter. E aí o diretor de futebol do Grêmio vai lá e dá uma cutucada no meio. O que que aconteceu? Isso gerou repercussão, isso chegou no Internacional e, obviamente, aumentou o clima, aumentou a confusão, aumentou a discussão e teremos um granal ainda pior pro Grêmio. Essa hora é de fechar a boquinha, velho. Tu tem aquele discurso motivador interno que funcionou, mas não cita ninguém. Isso que o Serginho, meu amigo, gosto demais dele, mas, cara, deu, não fala. Não fala. Além disso, a gente também teve a informação ontem, através do Diego Torbis e de outros jornalistas colocados, que o Internacional vai triplicar o bicho do clássico Grenal. O Inter vai ter uma motivação maior. O Baldasso, o Vaguinha e também o JB têm trazido, nos últimos dias, informações de que o Inter tá muito focado no Grenal, poupando jogadores, fazendo com que alguns forcem cartões pra que todos estejam limpos e livres pro clássico Grenal. O campeonato do Inter parece ser, de fato, o nosso rebaixamento. E aí, um dirigente de futebol do Grêmio provoca o Inter e bota ainda mais pólvora neste problema, bota gasolina na fogueira e, olha, vai ser. Já tava difícil. Com certeza teremos um ambiente ainda mais complexo, ainda mais difícil. E ontem, ainda pra completar o quadro, o Santos venceu o Fluminense e o Bahia e o Ceará ficaram num a um. E nós tivemos o quê? Nós tivemos o aumento da projeção pra não cair. Paulo Pires, matemático aqui do Grupo Bandeirantes, um dos melhores plantões, o maior plantão do Brasil, disse. Era cinco vitórias e um empate, pois em razão dos resultados de ontem, passou a ser seis vitórias em doze jogos, a projeção pro Grêmio fugir do rebaixamento. O Grêmio precisa encontrar seis vitórias nos doze próximos jogos. Segundo a projeção de hoje, a gente sabe que, dependendo dos resultados, isso pode mudar, mas, em razão do resultado, sobretudo o resultado do Santos e do Bahia, isso nos trouxe mais uma discussão muito forte e a gente precisa ponderar. Outros assuntos aqui importantes da gente discutir diz respeito ao time. Por quê? Porque Pedro Jeromel treinou normalmente e deve estar no jogo contra o Palmeiras. Aí nós teríamos Pedro Jeromel e também Walter Kahnema, a dupla de zaga histórica do Grêmio dos últimos anos, nós teríamos essa dupla. Fica muito, mas muito mais confortável pra todos ter Jeromel. É importante que ele esteja muito bem fisicamente. Mas esse é o ponto. Ontem eu cometi um erro no vídeo, aquela coisa de falar a escalação quase que de forma automática. Eu botei o Borja na equipe principal, só que o Borja tá suspenso. Então, aquela coisa de falar, eu esqueci. Por outro lado, a gente já tem a informação de que o Elias, através de uma entrevista do Kevin Krieger, o Elias vai ser relacionado pra esse jogo. Então, nós vamos ter um time que pode ter uma novidade na frente. Eu acredito ainda, em razão do discurso do Wagner Mancini, que a tendência é Diego Souza sendo centroavante, já que Borja tá suspenso. Mas, Elias sobe. E aí, em cima disso, a gente pode ter, com certeza, um time diferente. Eu ainda vou citar esse time até o final desse vídeo. Só quero, antes de colocar a ideia de time e essas possibilidades, a gente tem um assunto do STJD, que negou qualquer possibilidade, arquivou o processo do esporte, então não tem aquela chance do esporte acabar perdendo pontos e tal. Isso ficou sem discussão. O que a gente tem que levar a partir de agora? O time. Ontem o time de transição foi campeão, fiz um vídeo sobre isso, acho muito legal ver, estive lá, vi ao vivo. E o que a gente pode imaginar daqueles jogadores pra esse momento do Grêmio é o Elias, talvez o Pedro Lucas, talvez o Bitelo. Mas o Elias, com certeza, em razão do que a gente ouviu ontem, e aí sonhar com possibilidade de ter ali o Pedro Lucas e o Bitelo. Não vejo, por exemplo, alguma possibilidade de utilização do lateral esquerdo. Acho que isso não deve acontecer. Ele saiu no intervalo ontem, a gente não sabe porquê. Então, não acredito que isso possa acontecer. Então, a tendência de time é Breno, Wanderson, Jeromel, Walter Kahneman, e na lateral esquerda do Bruno Cortes, o Rafinha também tá suspenso, o Thiago Santos, o Vigia Sante, o GPR, o Douglas Costa, o Alisson e o Diego Souza. Me parece que essa é a tendência, o Diego Souza mesmo, fora de forma. O que pode acontecer é o Grêmio colocar ali o Elias, mas pra mim, sinceramente, dentro desse quadro seria uma grande surpresa. Elias vai dar mais do que o Diego Souza, você sabe a minha opinião. Mas não sei se dentro desse ambiente, da forma como está sendo construído, a gente vai ter uma novidade desse porte. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.